Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra te segurar? Você tem todo o direito de viver, de amar e de sonhar Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra te segurar? Você tem todo o direito de viver, de amar e de sonhar Eu lhe dou a liberdade Você tem todo o poder Porque lhe dei meu sobrenome Quem sou eu pra te prender? Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração Mas o amor fala mais alto Nunca perde a razão Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra te segurar? Você tem todo o direito de viver De amar e de sonhar Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra te segurar? Você tem todo o direito de viver De amar e de sonhar Eu lhe dou a liberdade Eu lhe dou a liberdade Você tem todo o poder Porque lhe dei meu sobrenome Quem sou eu pra te prender? Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração Mas o amor fala mais alto Mas o amor fala mais alto Nunca perde a razão Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra te segurar? Você tem todo o direito de viver Te amar e de sonhar Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra te segurar? Você tem todo o direito de viver Você tem todo o direito de viver Te amar e de sonhar Te amar e de sonhar Sabe amor Não vamos ficar na janela Esperando a vida passar É lindo amar Sabe amor Vamos viver Vamos viver Hoje, amanhã e depois Deixe o silêncio Falar por nós dois A gente faz o que manda o coração O amor tem razão O amor tem razão Esqueça o que passou Te perdoeiro Te perdoei Você me perdoou Não tem mágoa Não tem cicatriz A gente tem o direito De ser feliz Não devemos perder mais tempo Vamos amar agora A vida nada se leva Quando a gente vai embora Da vida nada se leva Quando a gente vai embora Canta comigo Canta comigo meu maninho Caio Oliveira A outra é o prazer imenso Sandro Lúcio Sou fã demais Que canção maravilhosa Sabe amor Sabe amor Não vamos ficar na janela Esperando a vida passar É lindo amar Sabe amor Vamos viver o hoje Amanhã e depois Deixe o silêncio Falar por nós dois A gente faz o que manda o coração O amor tem razão O amor tem razão O amor tem razão Esqueça o que passou Te perdoei Você me perdoou Não tem mágoa Não tem cicatriz A gente tem o direito De ser feliz Não devemos perder mais tempo Vamos amar agora Da vida nada se leva Quando a gente vai embora Da vida nada se leva Quando a gente vai embora Da vida nada se leva Quando a gente vai embora Que prazer imenso Sandro Lúcio Muito obrigado Sucesso Eu não sabia que você era casada Foi por isso que eu telefonei Nós encontramos e você não disse nada Foi minha culpa, também não lhe perguntei Seu telefone, eu descobri porque você A sua agenda comigo esqueceu Do outro lado, vi uma voz tão diferente O seu marido foi quem me atendeu Alô, desculpa, meu engano Pedi desculpas E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo Com ligação errada Pedi desculpas E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo Com ligação errada Eu não sabia que você era casado Foi por isso que eu telefonei Nos encontramos Nos encontramos e você não disse nada Foi minha culpa, também não lhe perguntei Seu telefone, descobri porque você A sua agenda A sua agenda comigo esqueceu Perdi desculpas Perdi desculpas E logo fui dizendo Eu dei mancada Minha amiga Foi ligação errada Mestre de obra Mestre de obra Onde anda eu não sei Pode parar a construção Pode parar a construção Pode parar a construção Não é preciso colocar mais um tijolo Caiu por terra Caiu por terra Todo plano que trouxe Mestre de obra Nessa casa Nessa casa E a morar Uma pessoa Que na vida Eu tanto amei Não acreditando Nos meus sonhos De amor Partiu pra longe Onde anda Eu não sei Pode parar a construção Não punha porta nem janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Pode parar a construção Não Não ponha porta nem janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Canta comigo Canta comigo meu maninho Tairone Deixa comigo Sandro Lúcio Que que é isso meu irmão? Prazer Mestre de obra O meu sonho desmoronou O meu desejo Era fazer ela feliz Mas o destino Foi cruel para nós dois Ficou na planta O projeto que eu fiz Mestre de obra Nessa casa E a morar Uma pessoa Que na vida eu tanto amei Não acreditando No meu sonho De amor Partiu pra longe Onde anda Eu não sei Pode parar a construção Não ponha porta nem janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Não vou morar aqui sem ela Pode parar a construção Não ponha porta nem janela Não ponha porta nem janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Não vou morar aqui sem ela Vamos amar a vida Amar Ser amado É viver O abalaço do Sandro Luciano O abalaço do Sandro Luciano Talvez eu esteja errado Quando falo coisas assim Mas digo Mas digo tudo o que sinto Realmente dentro de mim Sinceramente não és feliz E sabes que também não sou E sabes que também não sou Mas por orgulho ou covardia Nenhum de nós dois se declarou Aceitar o sofrimento é inconcebível É dar e não receber A vida é para ser vivida A vida é para ser vivida Amar Ser amado É viver A gente para ser feliz Consiste em aceitar a realidade Orgulho Orgulho preconceito é covardia Não traduz felicidade Decisão é muito importante Na existência de dois seres Não há sentido na vida Se não gozamos dela os prazeres Não há sentido na vida Não há sentido na vida Se não gozamos dela os prazeres Aceitar o sofrimento é inconcebível É dar e não receber A vida é para ser vivida A vida é para ser vivida Amar Ser amado é viver A vida é para ser vivida A vida é para ser vivida Amar Ser amado é viver A vida é para ser vivida Amar Ser amado é viver Sandro Lúcio Sucesso Sucesso Cuida de você Pra mim Eu tô cuidando de mim Pra você Amar como a gente se ama Somos fiéis Pode crer Um outro corpo Um outro corpo me atenta Me reservo pra você Eu sei que um outro te canta Paz é bobagem minha santa Sei que não vai se envolver Uma mulher quando é linda Sei que é assediada Pode ser sincera e pura Sempre leva uma cantada Pode sair com as amigas E divertir pra valer Mas cuida Cuida de você Pra mim Negra Eu tô cuidando de mim Pra você Cuida de você Pra mim Linda Eu tô cuidando de mim Pra você Quem ama Cuida Cuida de você Pra mim Meu amor Minha paixãozinha Uma mulher quando é linda Sei que é assediada Pode ser sincera e pura Sempre leva uma cantada Sempre leva uma cantada Pode sair com as amigas E divertir pra valer Mas cuida de você Pra mim Negra Eu tô cuidando de mim Pra você Cuida de você Pra mim Linda Eu tô cuidando de mim Pra você A né Eu tô cuidando de mim Eu tô cuidando de mim R$%& Amigas Eu tô cuidando de mim Por mim Eu tô cuidando de mim Eu tô cuidando de mim Eu tenho medo de tornar-me um homem triste Ao perder você Eu tenho medo da tristeza invadir O peito meu Eu sem você sou um céu sem as estrelas Na escuridão Sou como um barco triste sem destino A navegar em vão Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim As nossas vidas é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim As nossas vidas é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Sem você meu amor A minha vida não tem sentido Que medo de te perder Me acostumei com os teus caprichos de mulher Não posso te perder Só o seu corpo coladinho no meu corpo Pode me dar prazer Eu sem você sou um céu sem as estrelas Na escuridão Sou como um barco triste sem destino A navegar em vão Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim As nossas vidas é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim As nossas vidas é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim E a tristeza se apossar de mim Me lembro com muita saudade De todas as noites que passei contigo Eu era seu esposo amante Além de tudo Seu melhor amigo Hoje por alguns motivos Nós estamos separados Em nosso quarto alguns objetos Fazem lembrar nosso passado Tudo me recorda você Em nosso ninho de amor A cama, o guarda-roupa, a penteadeira Até o vaso de flor Aquela camisola branca Que se esqueceu de levar Era ela que você mais usava Na hora de se deitar Era ela que você mais usava Na hora de se deitar A nossa colcha de cedim E sempre nos unia E sempre nos unia Testemunha das noites de amor Quando nossos corpos se uniam Está guardada no mesmo lugar Está guardada no mesmo lugar Como você deixou Sinto vontade de chorar Sinto vontade de chorar com saudade Das nossas noites de amor Sinto vontade de chorar com saudade Das nossas noites de amor Sinto vontade de chorar com saudade Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto, mas de nada adiantou Eu fui amando e apaixonando A gente foi se enrolando A gente se descuidou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O fuxico começou O fuxico começou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O fuxico começou Nosso Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto, mas de nada adiantou Eu fui amando e apaixonando Me apegando A gente se enrolando A gente se descuidou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O fuxico começou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O fuxico começou Sucesso meu irmãozinho Santo Lúcio! Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto, mas de nada adiantou Eu fui amando e apaixonando Me apegando A gente foi se enrolando A gente se descuidou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O fuxico começou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O fuxico começou Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto, mas de nada adiantou Eu fui amando e apaixonando Me apegando A gente se enrolando A gente se descuidou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O fuxico começou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O fuxico começou Sucesso Sucesso, meu irmãozinho Sandro Lúcio Sandro Lúcio Sucesso Mulher, eu não posso te amar Porque você é comprometida Eu tenho que tentar te esquecer Preciso sair da sua vida Se eu não conseguir te esquecer Eu tenho que fingir te esquecido Porque eu não posso te amar Eu sei que o nosso amor é proibido Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Infelizmente o nosso amor não pode ser Seu conhecido Porque eu não posso demonstrar Que eu sou o seu amante amigo Eu não quero que ninguém fique sabendo Que você tem um caso comigo Porque se alguém descobrir O nosso amor pode até correr perigo Eu tenho que tentar te esquecer Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Eu tenho que tentar te esquecer Eu tenho que tentar te esquecer Eu tenho que tentar te esquecer Música Experimente Eu tenho que tentar te cooker Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece o seu carinho Um homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara e vem ficar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mala e vem morar comigo Mete o pé na bunda dele, paixãozinha! Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana Ele é seu pesadelo Ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece o seu carinho Um homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo Que tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara e vem ficar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mala e vem morar comigo Manda esse homem embora Deixa esse cara e vem morar com o seu carinho